O TVU Notícias segue sendo exibido ao vivo às seis e meia da noite, de segunda a sexta-feira. Também nas segundas, às seis da manhã, você fica informado sobre a vida no campo, com o Tela Rural. À noite, o TVU Esporte entra em campo mais cedo. Agora, as nossas comentaristas vão ao ar às sete da noite, logo após o TVU Notícias. E às nove horas da noite, o programa Grandes Temas debate os principais assuntos da atualidade. Terça-feira, o Tela Rural será reprisado ao meio-dia, e o Café Filosófico exibido às sete da noite. Quarta-feira, o bate-papo do programa Cheque Mate está marcado para às sete da noite, logo após o TVU Notícias. Também às sete da noite, mas na quinta-feira, você fica por dentro de tudo o que acontece na UFRN, com o programa Por Dentro do Campus. Já o Memória Viva, que ainda está de férias na nossa programação, voltará também nas quintas, porém, às sete e meia da noite. Na sexta-feira, o Por Dentro do Campus será reprisado ao meio-dia. O Olhar Independente traz tudo sobre as produções audiovisuais do nosso estado a partir das sete da noite, e o Sena Potiguar entra no ar às sete e vinte e cinco, logo após o Olhar Independente. Todos os sábados, o Olhar Independente é reprisado às três da tarde, enquanto o Café Filosófico vem logo em seguida às três e meia. Nos domingos, tem mais reprises na TVU. O Grandes Temas às duas e meia da tarde, Memória Viva às três e meia e Cheque Mate às quatro e meia da tarde. Pronto, tudo anotado? Agora é só conferir tudo aqui na TV Universitária.